A geração de empregos volta a crescer após três meses. Em março, entre contratações e desligamentos, foram criados mais de 19 mil novos postos de trabalho. O setor de serviços foi o que mais contratou. O mês de março foi especialmente positivo para a carreira de Mariane. A jovem de 24 anos mudou de empresa e agora é gerente desta farmácia de manipulação. O novo cargo trouxe mais responsabilidade e aumento de salário. O salário aumentou, duplicou o meu salário. Fora o crescimento profissional, conhecimento, 100% de lucratividade comparando ao antigo emprego. Mas março não trouxe boas notícias apenas a Mariane. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho mostram que o Brasil voltou a gerar empregos depois de três meses consecutivos sem crescimento. O saldo foi de 19 mil 282 novos postos de trabalho. Os setores do comércio, serviços e administração pública foram os principais responsáveis por expandir o trabalho com carteira assinada. O setor de serviços criou quase 54 mil postos de trabalho em março deste ano, 43% a mais do que o mesmo período de 2014. A administração pública criou cerca de 3 mil empregos e o comércio, mais de 2.600. Os estados que mais empregaram foram São Paulo, com a criação de quase 13 mil postos de trabalho, Rio Grande do Sul, com quase 12.240 novos trabalhadores empregados, e Paraná, com quase 10.200 novos funcionários. O ministro do Trabalho, Manuel Dias, diz que a tendência para os próximos meses é de aumento do número de empregados. Teremos, dentro da perspectiva, um mês de abril ainda melhor. Então, esse crescimento nos dá uma expectativa de que nós estamos na recuperação, na geração de emprego no Brasil.